Vamos começar com a muqueca, muita gente pede muqueca e a segunda-feira a gente vai tentar juntar um pouquinho de tudo, porque dá pra gente fazer assim, tem um tempo pra isso. O fundo é muito legal, vamos começar com uma receita vegetariana, muitas pessoas, muitos vegetarianos, mas se você não é vegetariano, uma característica da comida do Delmas é o sabor, então se você não é, vai comer numa boa. Sim, é uma muqueca de caju com palmito, uma coisa interessante pra mudar uma modificada no cardápio de casa. Então pra não fazer sempre do mesmo jeito, ou muitas vezes sobrou no final de semana, aqui então uma muqueca, muqueca utilizando os ingredientes da muqueca, só que vegetariana. Muito bem. Vai lá, teacher. Vambora. Então aqui a primeira coisa a fazer, ó, é essa misturinha aqui de azeite de dendê, um pouquinho de azeite de dendê, que é uma característica do sabor da muqueca, né? Sim. O azeite de dendê e leite de coco. A gente vai fazer uma mistura disso daí num bolzinho. Tá. Pode ser nesse potinho aqui? Pode ser sim. Ele cabe aí. Então ele cabe aqui pra você? Pode ser aqui? Pode ser, Dom. Então você começa com o leite de coco aqui? Isso. Vamos jogar o leite de coco aqui, ó. Uma xícara, a receita vai ser toda colocada lá, né, Edu? Mas vamos falando, vamos explicando. Uma xícara de leite de coco pra... Uma xícara de leite de coco, se eu não me engano, é uma ou duas colheres de azeite de dendê. Espera aí. Ó, uma colher cheia de azeite de dendê. Basta. Se você não gosta, vai colocando pouquinho sempre pra não exagerar, correto? É. Aqui nessa misturinha, você pode colocar, se você quiser, e aí vai depender do gosto de cada um, né? Você pode colocar coentro picado, sabe? Não sei se vocês gostam de coentro. Você pode colocar ao invés do coentro, salsinha. Salsa. É, isso é salsinha. Pode colocar um pouquinho de salsa. Pode colocar um pouquinho de salsa. Então na mistura ali, uma xícara mais ou menos de leite de coco. E duas colheres de azeite de dendê. Azeite de dendê. Se você não gostar muito, coloca uma, vai? Isso. Pra começar. É, se você não tá acostumado com o sabor. Nessa panela. Nessa panela. Tá ligado o fogo aqui, Edu? Posso ligar? Por favor. Começamos com... Vai colocar azeite, alguma coisa ou não? Pode colocar um pouquinho de azeite, né? Fogo mais brando ou fogo... Fogo médio. Fogo médio. Aqui vai. Um pouquinho então de azeite ou de óleo aqui. Pode ser. Azeite ou óleo, né? No fundo. Parece até que caiu muito, né? Luquinhas, depois vamos... Eu vou mostrar isso aqui, me lembra? Porque é o seguinte, o pessoal fala, Edu, você tá colocando muito azeite, mas esse dosador aqui sai quase nada. Eu imagino, eu imagino. Quase nada. Ali, então, aquela mistura inicial, o senhor põe um pouco. Aí você vai fazendo camadas, ó. Aqui, uma camada de pimentão vermelho. O pimentão sem a parte de... É, sem a parte das sementes e daquela veia interna do pimentão, aquela veia branca. E você dá pra reutilizar essa parte interna do pimentão? Não. Até você tinha perguntado também sobre algo que pode amargar o fundo, né, Edu? E eu não respondi, eu acabei não respondendo. Falei sobre o tubérculo e não respondi, desculpe. E essa parte branca, Lucas, ela pode, inclusive, amargar. Então, essa parte branca é descartada. Essa a gente pode realmente jogar fora? Pode. Essa você descarta. O pimentão a gente só usa casca, certo? É, ou até você pode... A carne, vamos dizer assim. Entendi. Ou você pode até, inclusive, tirar a casca. Pra quem tem algum tipo de rejeição com a casca, você pode colocar o pimentão direto no fogo. Queimando, né? Queimando no fogo, deixar preto mesmo. Depois põe ele dentro de um saquinho e aí depois você amarra o saquinho pra abafar. Vamos dar sal? Vamos dar sal? Eu tô me incluindo já. Vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos? Então, pimentão, a berinjela da próxima vez? Vamos sim, Edu. Eu já fico... Esse cara já tem vontade de... Maravilhoso, volte sempre. Seja sempre com a gente, ó. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo carinho da sua audiência sempre. Obrigado pela confiança no nosso trabalho. E aqui começamos, então, uma moqueca deliciosa. Vai começar bem a semana. Você quer um prato mais leve? Olha só. Ó, que bonito. Só usando vegetais. Então, embaixo uma camadinha de azeite, depois por cima. Você colocou umas duas, três colheres de sopa da mistura, né? Exato. Leite de coco, uma xícara, de uma a duas. Pode entrar, Renato. Vou, Renato. Pode entrar, Renato. Pode entrar. Vamos ver. Vamos fazer, Renato, Renatinho? Eu não tava pedindo pimentão. Ó, aí é o seguinte, ó. Deu umas... Muitas vezes, a gente... Eu não sei se você concorda. Eu desenvolvi essa forma diferente de limpar o pimentão. Sim. Esse daqui, quando você vai usar a parte, vamos dizer, externa de uma forma diferente. Você gosta desse jeito? Eu gosto, gosto, sim. Pode fazer, então. Pode fazer, sim. Ó, então aqui, vou fazer devagarzinho. Ali você colocou uma camada... Pimentão, eu coloquei uma camada do vermelho, uma camada de tomate, uma camada do verde e uma de cebola, ó. Tá. Eu vou... Quando for o seu respiro aí, eu faço ali, pra não a gente não... Não atropelar, ó. Não, Edu, vai... Não, vamos fazer junto, vamos fazer junto. Aqui colocamos praticamente, quase todos, uma camadinha. É, só falta o caju, que eu vou fatiar ele. Tá. Ó. Palmito também cortado, tá vendo? Tudo feito. Ali, então, põe uma camada praticamente de tudo, só o caju que não. Só o caju. Olha o cheiro do... Aqui você quer que fatia assim? É, por favor. De quantos... Medindo quanto, mais ou menos? Quer que eu fatie, Edu? Eu vou tirar o cajinho aqui, ó. Tá. E agora eu vou pôr também mais uma colher, duas, três colheres da misturinha de leite de coco e azeite de dendê, ó. Meio centímetro tá bom, Delmas? Meio centímetro tá ótimo. Aqui... A tampinha, vamos deixar pra decorar assim, ó, o que que você acha? Tudo bem. Tudo bem? Ótimo. Ó, então aqui, caju. Quem tá assistindo a gente agora e, por curiosidade, quer fazer com alguma outra fruta que não caju? Tem alguma que casaria? Olha, Edu, eu quase que sugeri que fosse feito com manga. Ah, com manga. Gente, tá muito bom esse cheiro, vocês não têm noção. Ah, o cheiro tá bom, né? Muito bom. E quando você... E você cortando o caju, me lembra a música do Alceu Valença. Da manga rosa, quero gosto. Carne de caju... Ah, esqueci a letra. É carne de caju, alguma coisa que... É isso mesmo. Fala, é carne de caju. É carne de caju. Que interessante. Você sabe que o caju, ele é muito utilizado por esse grupo de vegetarianos como uma carne, né? Assim como a de jaca. Isso pela textura? Isso pela textura. Que demais isso. Mais palmito. Eu vou indo com as camadas aqui, viu, Edu? Tá. Então ali foi. Mas é simples também, são camadas. O caju você deixa, ó. O caju a gente põe por cima na finalização. Ah, entendi. E se você quiser incluir também nas camadas, tudo bem. Perfeito. Esperamos. Perfeito. Ali camada, então, de... Então foi. Você que tá ligando a TV agora, estamos fazendo uma moqueca vegetariana deliciosa, com o Chef Delmas. Embaixo. Azeite. Daí você faz uma mistura. Uma xícara de leite de coco com azeite de dendê. Uma, duas colheres de sopa. Aí a gente coloca duas, três colheres de sopa. Depois, camada, coloca um pouquinho de azeite e vai colocando, né, Delmas? Sim. Camada de pimentão. Camada de pimentão vermelho, camada de pimentão verde, tomate, palmito. Agora a gente finaliza com o caju. Mas respondendo ainda a pergunta dessa senhora, o caju, ele tem essa consistência assim, meio maleável, assim, sabe? De carne. É uma meio fibrosa, assim. Então ele vai muito bem. Mas se o caju não é do agrado da senhora, faz um teste. Faz um teste com o mamão verde. Ah, aliás, olha, o pessoal me pediu pra mostrar o corte, com relação ao corte, que a gente acabou não mostrando, né? Olha, é uma coisa muito, muito simples, mas que vale a pena você aprender em casa. Lucas, pega um pedaço de papel só pra limpar. Posso jogar já o restante aqui, ó? Lógico, vamos olhar aqui, ó. Ó, vou jogar só o restante do... Olha aí, Lucas, esse daí que vai dar todo o sabor, ó. Por cima aqui, ó. É uma moqueca vegetariana, hein? Já que o senhor tá dando dica... É... Boa, Deus. ...pra economia, vamos jogar aqui, ó. Isso aqui é uma dica legal pra economizar e pra você ter lucro também. Boa, meu Deus. E ter mais sabor, não é? Ó, o caldo já mudou de cor aqui esse fundo, ó. Olha como ele já tá um chá, né? Já tá um... já mudou de cor, né? Ó. Muito bem. Aí tá bom, professor? Tá bom. Ó, porque assim você economiza até na limpeza. É, até na água. É, na limpeza você economiza. Obrigado, Lucas. É pra limpar aqui? Ah, perdão. Não, não, imagina. Aqui a gente deixa, então, em fogo baixo. Sim, você pode, em casa, pode ter notado... ...que nós não colocamos sal, nem pimenta-do-reino ainda. Nada. Porque depois o que se acerta o sabor é esse caldo. Perfeito. Aí depois a gente prova esse caldo, acerta sal, pimenta-do-reino. Você vai colocar um pouco mais de caldo ou pode deixar tampado? Vou pôr um pouco mais de caldo. Se quiser pôr um pouquinho de pimenta-do-reino e sal aí, já pode, viu? Já pode. É, inclusive... Então, um pouquinho? É. A tampinha ainda a gente não precisa colocar, já pode colocar. Não, a gente põe... Deixa só pra decorar. É, no final. Ah, a tampinha do caju? É. Já pode, sim. Pode, porque o dela vai cozinhando também, né? Ela vai cozinhando junto. Olha a tampinha do caju como fica bonita ali, ó. Aqui, ó, podemos colocar uma no centro. Isso, do... E as outras aqui, ó. Pronto. Que bonitinho. As tampinhas de caju. Aí a gente pode aproveitar esses filetinhos também, né? Pra não... Claro. Vamos fazer como se fosse... Aproveitando tudo. Aquele prato... É... Paella. A paella. Ó. Aham. Eu falei aquele prato, o senhor já sabe o que é, né? Eu falei aquele prato, já sabe. Aqui deixamos assim. A exposição do pimentão, né? Que você põe. Deixamos assim? Sim, o sal, Edu. Ah, o sal. Perdão. Quer mais um filetinho aí de pimentão? Podemos deixar ao ar livre, assim, sem a tampa, pra o pessoal ver? Podemos, só pôr mais um pouco. E aí o pessoal vai vendo, né, Luquinha? Ao ar livre, né? Ao ar livre, tá pegando o salzinho aí. Aqui vai pegando, vai sentindo. O pessoal vai chegando nessa hora de... Vai subindo pro almoço. Quem entra, fica, né, Luquinha? É isso. Já reparou, não? Como o Edu pôs o sal, tá vendo? Eu vou aproveitar e jogar por cima do sal o caldo, pra ele se espalhar. Tá vendo? Pra não ficar o sal concentrado em cima do produto que ele pôs. Perfeito. Ó, podemos colocar o palmitinho ali? Por favor, Edu. Que o senhor deu uma grelhadinha. E vamos começar o arroz? Vamos. Aí. Opa. Aqui do lado, palmitinho. Então, olha. Que prato gostoso. Grelhado, hein? Então, a moqueca ali. Feito.